Falta um dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. Este ano, a Receita Federal espera receber 30 milhões e meio de declarações. A nossa repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo pra gente agora. Olá, Luana, bom dia pra você. Já fez a sua? Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Já fiz sim, Carla. Eu sou daquelas apressadinhas e pra garantir logo a restituição, eu fiz a minha declaração no primeiro dia. Bom, até as 9 horas da manhã de hoje, quase 24 milhões de declarações do Imposto de Renda foram entregues. Amanhã é o último dia e quem perder esse prazo está sujeito à multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor devido. Mesmo quem tem restituição a receber, mas não declarar no prazo, está sujeito à multa. Além disso, o CPF da pessoa fica com restrições, que pode impedi-la de fazer financiamentos e até mesmo de deixar o país. Por isso, especialistas recomendam que os contribuintes façam a declaração dentro do prazo, entreguem mesmo com pendências e depois façam a retificação. Quem tiver valor a receber, o primeiro lote da declaração sai em junho e vai até dezembro. As restituições serão pagas até dezembro. O primeiro lote é destinado a pessoas com prioridade, por exemplo, pessoas com deficiência, com doença crônica ou idosos. A declaração pode ser feita de três formas, pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do centro virtual de atendimento. O contribuinte que for fazer a declaração pelo computador deve usar o programa disponibilizado pela Receita Federal na página da Receita na internet, que é www.receita.economia.gov.br. Carla, você já fez a sua declaração também? Eu já fiz cedo também como você, Luana. Obrigada e bom trabalho aí pra você, tá bom?